Aproximar e incentivar o relacionamento entre empresários do Noroeste Paulista e a maior rede varejista do país. Este foi o intuito de um workshop em Rio Preto. O evento foi realizado pelo LIDE, que tem o apoio do SBT Interior. Renato Giarola é formado em Engenharia Civil, possui pós-graduação em Administração pela ESPM e pela Universidade da Califórnia, além de ter MBA em Gestão Empresarial pela USP. É diretor executivo comercial de um dos maiores grupos de supermercados do país. Durante uma palestra, ele falou sobre a importância do varejo na retomada da economia do Brasil. O que a gente pode fazer, junto com a indústria local, o que a gente pode fazer para fortalecer essa retomada? Desde ações mais estratégicas, como marcas próprias, aqui tem vários fornecedores, como ações mais táticas, de ações em loja e por aí vai. O workshop contou com a presença de vários empresários de Rio Preto e região que fazem parte do LIDE. Quando a gente pega um maior varejista e dá um acesso mais facilitado a todos aqui, é uma grande chance de potencializar os negócios. Obrigado.